MÚSICA Hoje, direto aqui da companhia do sono, a Déia quer me provocar, porque ela já está deitada nessa maravilha que... Verdade. O que a gente ia mostrar hoje? Sonho de consumo de todo e qualquer mortal. Imagina, Carmen. Nós, o dia inteiro, tu principalmente, andando pra cá e pra lá. Tem coisa melhor do que chegar em casa e botar as pernetas. Não, e é engraçado como as pessoas associam esse tipo de cama a pessoas adoentadas ou mais idosas, não tem nada a ver, não é, Déia? Não. É uma questão de conforto. Tu sabe que essas camas a gente consegue comprar de casal inteira, de 1,38m até uma cunha americana, mas ainda assim tu sabes que pra casal ainda é melhor duas camas. Claro, porque como é que tu vai sincronizar? Sem dúvida. O Flávio quer dormir e tu quer assistir as tuas séries. Como é que faz? Ai, quer liberdade na cama. E outra, ninguém sabe que a cama tem... Deveria, né? Porque isso é um luxo. Mas ninguém sabe que é uma cama articulada, motorizada. Claro. Tu baixa ela toda e veste com uma colcha só e tu tens toda essa mobilidade, né? Pois é, como é que funciona isso? Por exemplo, dicas, tá? Por exemplo, é um sonho pra quem tem refluxo. Muita gente tem refluxo. Daí o que os médicos geralmente sugerem? Aumentar um pouquinho, 20cm a capiceira da cama. Quem tem essa cama articulada, motorizada, pega, dá uma pequena elevação na capiceira. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Bel, me diz uma coisa. E ela é... Olha que maravilha. Olha que coisa boa. Isso é muito bom pra quem gosta de ver séries na cama. Sabe que eu costumo dizer que isso não é um trabalho, isso é um emprego, né? Porque eu passo mais tempo deitada. Mas o que eu te digo é assim, ó. Um outro benefício que essa cama traz, por exemplo, pra casais, por exemplo, tu elevando um pouquinho só a capiceira, melhora a respiração. Claro. Por exemplo, pra quem ronca bastante, que a posição adequada é virar de lado e tal. Mas tu elevando um pouquinho, tu respira melhor. Dê, me diz uma coisa. E ela sendo mesmo articulada, ela pode ganhar os mesmos benefícios que as outras têm? Sim. Por exemplo, todos os nossos colchões são personalizáveis. Então, dependendo do biotipo de cada pessoa que vai dormir na cama, tem sim a ortopedia inteligente, tem o perfilado terapêutico com infravermelho longo, magnetoterapia. Então, eu organizo o conforto dependendo do cliente. Quanto tempo de entrega? 20 dias. 20 dias. Com toda essa personalização. Tem um outro detalhe também que a gente monta que nem os colchões convencionais. Tem um massageador com 20 tipos de massagem, que também funciona como uma... Isso aqui é um sonho de consumo, né? Ai, gente... Então, a gente tem que convidar, André. Quem não conhece ainda a Companhia do Sono, aqui da Florencia Gartua, número 180, não é? Isso aí. Bem em frente à arte nossa. Tem que vir aqui pra buscar o seu conforto, pra buscar mais alegria na vida, não é? Porque isso aqui, eu vou te contar. Pra que mais, né? É o que mais, né? É isso aí. Estamos esperando por vocês. Esperando por todo mundo. Ó, gente, aqui tem travesseiros, tem esses colchões maravilhosos. A gente consegue personalizar o colchão, além de outras terapias que a IAD apresenta. Assistência técnica vitalícia. Então, quem tem uma Ferrari dessas, não se desfaz nunca mais. É, mas é Ferrari, mas o preço é tri bom. Ah, é verdade. É bom dizer, né? Sim, então eu vou contar. Uma cama articulada, motorizada, a partir de 4.700 reais. Então, não é nada de outro mundo. Tudo parcelado em até 10 vezes. Ah, é um ótimo presente pro casal Cidade Natal. Claro, claro. Né? Sem dúvida nenhuma. Aqui na Companhia do Sono, porque eu, ó, semana que vem tô aqui.